O Sukiô de Taça já foi lançado, inclusive o vídeo anterior já postei ele pegando ele na minha continha lá no servidor chinês que é outra conta que eu tenho no servidor chinês do A1 Se vocês quiserem ver o vídeo de sumas do Sukiô que você ainda não viu eu vou deixar nos caras porque nesse vídeo eu vou apresentar pra vocês o primeiro dia de gameplay dos duelos galácticos do Sukiô de Taça e eu posso dizer que vai virar meta Galera, vai virar meta o novo atacante Hip Gestalt, Hip Shura né que não viraram meta aí né, viraram um tier 3 talvez mas provavelmente em categorias de atacantes o Sukiô de Taça vai virar um tier 1 Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de canal do Nagsangsa e Awake Então bora lá dar uma conferida no Sukiô que essa aqui é pra hypear Galera, então eu separei 4 gameplays aqui pra narrar pra vocês Calvi elas uma vez só, estou gravando aqui o vídeo, então vamos aqui na primeira gameplay Galera, o Sukiô de Taça, ele tá assim, muito absurdo, não sofreu alterações aparentemente e aproveita o momento pra deixar o namorado com seu like, sua inscrição, se possível compartilhar porque agora vai ter muita, é muita tensão aqui porque agora é o Sukiô de Taça e vocês poderão ficar em choque com o que ele é capaz de fazer Então vamos colocar velocidade 2, o Hypnos tá aparecendo demais inclusive o Hypnos é um personagem que vai incomodar o Sukiô porque ele poderá mudar o alvo do Sukiô, tá certo? Aqui a gente vê um duplo tapa né, então esse aqui eu chamo de tapa que machuca né essa formação aqui Então lá, ele já coloca no Sukiô, então tem muitos jogadores usando o Hypnos contra o Sukiô pra que ele não dê hit kill, por exemplo, nem alvo que, cara, você tem que tomar muito cuidado com o PV baixo do seu time que se o Sukiô eliminar alguém com sua skill 2, que é o que te custou 3 ele vai causar muito dano, principalmente se ele tiver com poucos pontos de vida né que é, rodada 3, em diante assim, ele já perde bastante vida é, com o tapinha ele perde muita vida rápido também né, que ele tem duplação então o controle vai ser efetivo, olha ele batendo aqui salvo demais o Sukiô a vida extra, olha o que ele já fez ele já eliminou a Artemis eu acho que ele tava de céu e terra, atacou o outro Sukiô pra ativar e depois atacou a Artemis bufada agora eu não reparei é que tem esse lance também né então vamos lá, continuando aqui o Sukiô ainda tá meio lento né, pela speed aqui ele não conseguiu alcançar tanto speed ele não tá conseguindo ver a build dele aqui mas talvez ele possa estar de mundo inferior né mundo inferior e cântico normalmente são focos aqui ó, eliminou o Sukiô, o outro não fez nada na luta inteira, porque foi mentalizado aí pelo yoga divino já que ele preferiu esconder a exclamação de Atena né mas ele ainda é perseverante, ele vai continuar eu não sei se ele tentou congelar a exclamação dele ou a exclamação do inimigo eu acho que foi a exclamação dele acho que ele recuperou vida aqui e é isso, porque a exclamação imune é controle né então acaba que o yoga só recupera a vida né fica como curandeiro no time quando ele usa né então aí ó, já tá com 5 sangramento aqui rebentando vamos ver se o Sukiô vai fazer alguma coisa novamente acho que o Sukiô não vai fazer nada, o cara vai desistir né do que eu lembrando, ele não recupera a vida né então isso aí é um problema da, usar ele com Artemis e com Katia né que recupera a vida dos aliados que tem menos pontos de vida porque sempre vai pra ele e aí vai bloquear a vida da a life né, da nossa Artemis né, o recuperar a vida e olha só a skin de participante, de finalista do Jamiel hein top, top essa segunda replay eu vou colocar ela como título monstro no dano porque ele é monstro do dano geral usando o Sukiô aqui né os hacks mais altos aqui do servidor chinês, do A1 tá certo então aqui não temos tapinha né pelo que parece aqui, deixa eu ver não temos tapinha e não temos duplo turno né não temos XMM também pra vocês verem como ele vai rodar bem mesmo assim então já colocou ele no pesadeiro, como vocês podem ver, já deu a confusão nele cara, o Hypnose tá sendo muito usado velho, tá sendo muito usado eu já uso meu Hypnose sem, sem Clothipé, imagina com Clothipé velho então ali eu acho que ele buga o Shiryu na hora que quer dar o ataque na aliada ele já usou skill 2 dele, causou um dano da hora né mas ele não deu o segundo ataque por causa que ele não perdeu 40% da vida dele tá isso pensando que é tudo 5 tá então o outro já deu aqui, mas sobrou energia, então você vai dar o ataque 2 pra tentar dar uma kill, e já deu uma kill aqui só que eu não sei se ele anulou o ataque em área dele né que ele pode anular o ataque em área dele, tem 10% de chance né de não dar ataque posterior, aí eu vou conseguir entender melhor quando lançar ele no PCBR né quando deu o ataque aqui, só que o inimigo ele tem muito redutor de dano né isso aí prejudica usar skill 2 dele logo de cara já usou o skill dele de novo, ele tá tentando dar um kill aqui, mas tá com dificuldade o Shion reduz muito dano, tem a Persephone né a Persephone vai, pra skill 2 a Persephone vai incomodar pra skill 1 ela não vai incomodar muito, o ataque base ele dando vários ricos não vai incomodar mas tentar dar uma kill com a skill 2, que é a meta né, que ele vai aumentar demais o dano dele na equipe do inimigo isso aí vai ser tenso lembrando também que quando ele tem ainda água né, ou seja, o PV roxo ele ainda tem uma redução de dano extra né, pelo que eu entendi por isso que a exclamação não tá causando tanto dano nele assim porque ele já tem redutor de dano aí ó, aí ó, olha o dano dele agora deu outro ataque, conseguiu dar kill e deu ataque em área e eliminou todo mundo e é isso parece que eles alteraram a animação dele que ele já deu o ataque dele e já veio a animação do ataque em área dando o hit né se não me engano ele dava uma animação antes, acho que eles fizeram essa alteração não me lembro agora, agora ele virou lenda também né, porque ele não é imortal né galera mas aí o time de baixo aqui né, tá bem favorável a vitória dele vamos lá, Persephone ainda tentando aplicar ali a sua semente a outra tá ali e foi executada né, pela pena não adianta ela ter um milhão de vida ali mas tá na barra dos 55% é tchau né e essa próxima replay eu coloquei o título dela como a demônia tá aí né, vocês tão vendo algum demônio aqui em campo cara então vocês vão ver o que que acontece quando o Sukyou vai enfrentar a demônia né então bora lá continuar essa gameplay inclusive merece um like aí pra dar uma dica pra vocês hein então começamos aqui gerou as energias, infinitas energias formação de Gelo, qualquer formação de Sukyou com o Shou MM aqui né pronto, e agora você não precisa mais ter medo do Sukyou né, então é isso é isso eu tô achando que a Comandante Pandora é a melhor personagem do jogo simples não tem Persephone, não tem Tanato não tem a Comandante Pandora pra mim é a melhor personagem do jogo pra mim ela é tier zero véi não tem condições ela é counter de todo mundo véi se o inimigo não tiver o gestalt que ninguém usa é é isso mas o time de baixo vai perder né de qualquer jeito né porque não é só o Sukyou, olha o que que o Sukyou faz véi jogou uma vez, ele deu 3 kills jogou uma vez, ele deu 3 kills jogou uma vez, ele deu 3 kills lembrando que ele tá com PV baixíssimo aqui né eu não sei porque deu 3 kills mas enfim né, deu 3 hits e tal mas cara mesmo ele sendo neutralizado ele foi muito roubado nessa luta né e vou pedir o like novamente caso você ainda não deu porque cara olha como esse cara tá monstro véi porque agora a gente vai pra última replay desse vídeo já deu pra mostrar bastante aí o nosso Sukyou não deu pra eu não encontrei nenhuma gameplay dele contra o Debo Divino ou o Artemis dando reset nele com a Comandante Pandora e aqui a gente vai ver o outro combinho dele com o Shun-MM é um combo muito top e o Shun-MM também ele é um possível counter dele para o ataque base tá vocês vão ver aí na rodada 2 que ele não vai causar muito dano no time de baixo mas ele tem a skill 2 dele também que que assusta qualquer um né então o Shun-MM ele vai fazer ele perder já 40% da vida na rodada 1 e 80% da vida na rodada 2 né ou seja o dano dele vai ficar no limite no teto né 80% de bônus ah o time de baixo não tem o Sukyou né mas tá com o Shun-MM aqui eu preferia passar pra Persephone né mas enfim já tomou dano aí já marcou ali né a Persephone o nosso amigo mas a semente não vai durar tanta coisa já finalizou aqui o Shun velho foi aqui o Hypnos e reparei aí ó deu duplo turno pro Sukyou porque o que é muito importante você usar a galera que dá shield né então Espírito Divino Shun Divino essa galera que dá shield que cura olha lá ó ele não vai causar muito dano tá vendo ó não causa dano contra o Shun-MM é o melhor causa mas olha o que ele vai fazer Thanatos com a vida no máximo Thanatos com a vida no máximo eu não sei o que aconteceu com a Persephone ali que ela não absorveu tudo mas olha a vida da Persephone velho isso na rodada 2 então é isso né a gente vai ter que ver mais gameplays vai acompanhando aí outros jogadores de conteúdo que trazer conteúdo aí sobre o Sukyou também pra vocês verem se eles vão conseguir alguma gameplay diferente pra trazer mais dicas aí pra jogar com e contra o Sukyou o que eu posso dizer é que tudo que eu consegui ver dele hoje no primeiro dia é que ele tá mitando demais poderia ter jogadores dando nubice poderia ter jogadores colocando ele comps estranhas mas ele é um personagem muito simples de jogar né galera é só atacar e pronto não tem muito mistério ele não tem grandes estratégias igual a Persephone e ele fica como DPS aí na sua conta só tem que tomar cuidado do lance da vida dele que ele não recupera né então ele depende aí de alguns fatores pra maior sobrevivência como Shiryu Divino Shun Divino Shun Divino Shun Sapuri né que teve uma gameplay aqui mas o cara existiu acho uma galera usando Shun Sapuri Shun Divino ele também mas é isso esse aí foi o Sukyou de Taça é eu acho que ele vai ficar desse jeito mesmo ele não deve ser buffado e nem nerfado principalmente nerfado né porque ele tá com um cara que vai ser top 40 livros aí no global talvez 36 né 4555 eu acredito que vai ser o Sukyou na maioria das contas beleza então é isso eu vou ficando por aqui lembrando que ele não precisa de ter esses tantos de upskill né então eu acho que uma build pra fechar o treinamento que talvez eu deixe na minha conta é 4335 mas obviamente ele vai ter muita muita deficiência né de dano essas coisas mas vida segue eu acho que ele vai dar uma mitada mesmo assim 4335 que é a melhor build que eu vi dele no momento de baixo upskill né então é isso vou ficar por aqui até o próximo vídeo galera valeu e fui gente que 삼 é isso é isso é isso eumento é isso é isso gente é isso é isso vocês